A NJJM da Igreja Páquina de Hits Páquina de Hits Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode luz na boate Costa Com Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode luz na boate Costa Com Parecia até um freio, mas se ele cair não cai Parecia até um freio, mas que ele vai e não vai Parecia até um freio, mas que ele cair não cai Parecia até um freio, mas que ele vai e não vai Entra a costa, costa tu dança agora Na dança do poçado, fica a costa fora Entra a costa, costa tu dança agora Na dança do poçado, fica a costa fora Vem pra costa, 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 dança agora Se a dança do posta, não fica costa, corta NJJM da igreja, paquina de hits, paquina de hits Parecia até um freio, mas se ele cair não cai Parecia até um freio, mas se ele cair não cai Parecia até um freio, mas se ele cair não cai Vem pra costa, 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 dança agora Se a dança do posta, não fica costa, corta Vem pra costa, 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 dança agora Se a dança do posta, não fica costa, corta Vem pra costa, 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 dança agora Se a dança do posta, não fica costa, corta Obrigado.